Na sexta-feira à tarde teve várias palestras. Que tenha somente uma numeração dessa daqui, ó, ou seja, só tem um número, não tem esse dado e outro número dele, né? Então, lógico que também eles não são doidos de vender um óleo que não tem a classificação, certo? Primeiro a gente vê a vida, segundo a gente vê a qualidade de velho, então pra mim é melhor ter ele vivo, consegue qual é o melhor do outro. Então, vírgula irresponsiva, pulso ausente, compressão respiratória, iniciar e receber. Então, ó, como é que dá para se posicionar o braço nessa posição, tá certo? E comprimir o coranteiro em torno de 5 a 6 infinitos e de toda forma, deixar retornar toda a caixa torácica, para enchimento do coração e também a troca das ovos desse paciente. Então, ó, comprimiu, soltou. E isso eu decidi consumir assim, ó. Exato. São 30 compressões, tá? E uma ventilação no caso de que haja outra pessoa. Eu só fico, no mínimo, São 100 compressões. De 100 a 120 por minuto. Que é o que o coração a gente bate normalmente. De 60 a 100 é o fisiológico, é o que a gente tá agora, tá certo? Nesse paciente normal, a gente tá fazendo aqui de 100 a 120 por minuto, compressão. Parece que tira. Já tem socorrência, não foi processado, porque ele cortou. E sabe que o capacete do uso do reacete foi fechado, né? Então, ó, tenta tirar. Não conseguiu, corta. Tá certo? Então, a gente tá aqui dentro da vítima. Eu e o doutor Adriano. A gente vai socorrer essa vítima aqui agora. Então, pra gente retirar esse capacete, a gente vai, primeiramente, deixar essa jugular. Esse aqui a gente tem que montar. A gente vai ficar com a jugular aberta, tá certo? Então, doutor Adriano, vai estabilizar essa cervical do paciente. Pode ser, a estabilização pode ser por trás ou pela frente mesmo, tá? Sempre segurando a cervical do paciente. Cuidado pra não asfixiar, né? Vai, vai, vai. Então, ó, uma vez estabilizada, a equipe tem que estar em comunicação. Ele basicamente tá estabilizado, eu vou ter o capacete, ó, dessa forma. Fazendo um movimento aqui, ser roto, ó, pra cima e pra baixo. No meio da pirata aqui, ó, assumir, serve com a minha. Fala, galera. É, e hoje, vamos para o segundo dia do MotoFest de Caruaru. Show de bola. Eu vim de lá agora e tá cheio, tá bombando mesmo. Vamos embora, né, galera? A pirata vai falar aí. Compartilhar aí com vocês mais um dia. Renato Marinho arrasou e vamos hoje compartilhar Barão Vermelho. Isso. E quem tá tocando lá agora é o que tá o Blues Band, que é um blues muito top, é uma banda do Recife. E vai ser uma banda agora daqui do Caruaru, que é a banda Zé do Estado, que vai ser arretado. E logo mais, Barão Vermelho, pra botar pra torar. Valeu, galera. Tamo junto. Os motoclubes que estavam fazendo parte da organização, junto com a prefeitura, cada um tinha a tenda que compartilhava com outros irmãos motociclistas. Super organizado o evento em Caruaru. E aí E aí E aí E aí E aí Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL